A reportagem da TV União foi solicitada até o bairro de Boa Passagem, zona norte aqui da cidade de Caicó. Nós estamos aqui chegando na creche Núcleo Educacional Infantil. Um ato criminoso, um ato de vandalismo, quebraram muita coisa. E essa creche atende centenas de crianças na zona norte aqui da cidade de Caicó. Vamos conferir agora como tudo aconteceu. Um caso de polícia aqui no RN Urgente. Ao nosso lado, a vice-diretora aqui, a Carte Dona Rivera. Um fato, uma cena triste, né? Vivida aqui pela creche. Muito triste. Principalmente, Cardoso, quando você percebe todo o trabalho feito por uma equipe dedicada, uma equipe assídua, uma equipe que está todo dia aqui dando seu gás e se depara com essa situação. E principalmente, quando já é a quarta, a quarta invasão. Vamos mostrar então? Vamos pra cá. Olha só, quarta invasão e dados ao patrimônio público, ato realmente de crime, de vandalismo. Vamos entrar aqui. Inclusive, fezes jogaram aqui no local, essa informação também. Olha só, olha só, gente, que coisa, né? Essa aqui funciona a nossa sala de supervisão pedagógica. Então, material que é material de consulta, material de consumo das crianças, como CDs, DVDs, o aparelho de som. Olha só o que fizeram. Olha o que fizeram com o aparelho de som já. Vai falando e mostrando lá. Vai falando e mostrando. Olha só. O aparelho de som. Inclusive, deixaram esse recado, digamos assim, esse recado na parede aqui pra gente, né? Que da próxima vez eles querem dinheiro. Vou mostrar aqui. Olha só o que é que deixaram aqui nesse momento. Quero justiça. Da próxima, eu quero dinheiro. FDP, que seria um agenciado de um palavrão, na realidade, né? TCA, justiça. Um cheiro muito forte aqui, realmente. Olha só. Jogaram aqui, jogaram aqui tinta em todo canto. Olha só a situação da parede. Olha que situação. No chão tá uma... Olha só. Filma aqui, Jami. No chão, olha só. Tudo jogado. O que tinha, o que usava pras crianças. E aí, é um... Como é que é? Esses fantochezinhos que, inclusive, assim... Assim, eles têm um preço, um valor alto, inclusive. A gente trabalha, faz alguns eventos pra arrecadação de dinheiro, pra estar comprando mais material. Um material diversificado, uma tecnologia mais compatível com o que os alunos têm em casa. E aí, a gente se depara com isso aqui. E sem contar, Cardoso, que assim, aqui a gente atende diariamente entre 80 e 90 crianças. A gente tem uma matrícula, tem uma matrícula de 158 matriculados. Porém, frequentando diariamente, a gente tem entre 90 e 100 crianças. Elas precisam de tudo isso aqui. Quem fez isso aqui não prejudicou só os funcionários, não prejudicou só a instituição municipal, não. Prejudicou a vida de muitas crianças que, inclusive, com essa questão da gente não estar podendo oferecer o atendimento a essas crianças. Tem crianças aqui, Cardoso, que o alimento que ela tem é aqui na nossa instituição. Ficaram sem se alimentar, então. Ficaram sem se alimentar. Como a gente tem casos aqui, que a gente sabe que tem crianças aqui que o alimento que tem é quando está aqui. Então, essas pessoas, na verdade, elas não estão tendo noção do estrago que elas fizeram. Não é só esse estrago aqui, esse estrago físico e material, não. É um estrago muito maior que vai muito além. Vai muito além. Eles entraram ali na sala da direção, também violaram as portas, arrombaram o armário, tiveram acesso às cópias das chaves das salas, foram até a cozinha. Estragaram um monte de alimento. Eles extraviaram caixas de, por exemplo, caixas de margarina lacrada. Eles extraviaram, brincaram com margarina, jogaram no lixo, no esgoto. É muito desrespeito. É muito desrespeito, não só à educação, mas é desrespeito ao ser humano. É desrespeito a uma criança que precisa. Há mães que precisam, que necessitam disso aqui para deixar os seus filhos para poderem trabalhar. Com imagens de Jaime Dantas, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.